Eu diria casos típicos ou característicos que ocorrem em vários pontos do mundo, de cidades quase que costeiras, que sofrem influência do curso de água principal, de um rio que as atravessa, e, por outro lado, a influência do mar, que também lhe está próximo. Portanto, aqui temos uma conjugação do efeito das marés, da variação do nível médio de água do mar, com o efeito dos caudais de cheia. Portanto, vamos a falar dessas situações extremas, em que, de facto, o caudal que é descarregado, ou que é drenado pelo rio, é, enfim, acima, muito acima do normal. Nessas circunstâncias, enfim, o sistema de drenagem fluvial não tem capacidade para absorver, ou para poder drenar esse mesmo caudal, a que se junta o problema da ocupação urbana, enfim, muito significativa, nas margens do rio. E, portanto, quando se conjugam estes seus efeitos, as pessoas estarem muito próximas do curso de água, e o curso de água transbordar, enfim, cria-se o problema, que são as cheias extremas, enfim, bastante difíceis de mitigar e de resolver. Mas há outras soluções de menor dimensão que podem ajudar a diminuir, a atenuar o problema. Obrigado. Obrigado.